E aí, meu povo! Estamos aqui pra mais um TBT BBB. E hoje é o dia dele, que foi pro BBB, levando sua experiência em o quê? Rapaz, igual a tretas. Pessoa já conhece, já tem know-how em sala de aula. Não tem briga que abale. Bem-vindo, Michel! Obrigado, Ana Clara. Como é que você tá se sentindo? Não, tô bem até agora. Tô feliz de estar aqui com você, em partes. Não queria ser agora, mas tá tudo certo. Vambora. Você achou que o pessoal do BBB 24 dá mais trabalho que dá aula? Com certeza. Você tem que educar adulto, é foda, né? É foda. Isso é verdade. Já tem, são tretas acontecendo simultaneamente. É um ali mandando o outro pra casa do caralho. É, é, é. Teu cu, teu cu, teu cu. E aí você tem que prestar atenção na outra conversa ali. Você tá brigando aqui, mas tem que prestar atenção lá. Porque senão... Ouvidos ativos. Exatamente. Não tem nada que prepare pra um BBB. Realmente, tá certíssimo. Muito mais difícil. Bom, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex. Pode ser? Pode. Porque você é ex BBB e eu também. Vambora. Poucos tem esse título. Aí, pelo menos isso, né? Mais cedo do que você queria, mas tudo bem. A gente vai assistir algumas situações que aconteceram no programa e a gente vai julgar, porque nós já estivemos lá dentro, então a gente pode falar o que a gente quiser. Quando eu não saio do personagem. A Lopes já apertou o botão. Quê? A Lopes já apertou o botão. O que age, amigo? Pim, prilingue, Lopes já aperta o botão. Acho que não. Gente, eu... Você achou que era brincadeira? Não. Eu queria... Eu achei que ia ter um efeito da minha vara mágica ali. De verdade. Só que depois eu falei, cara, olha com o que é que eu brinquei. Só que eu já tinha ido. Eu já tinha saído. Cara, mas eu acho que a gente fica tão desnorteado realmente nessa casa que a gente faz umas coisas que não... Exatamente. E eu tava muito puto ali, né? Era fala caquetona. É, é. Eu falo lá, você quer fazer um pedido? Vai ter um contra ali também. É, é. Você que sabe. Não, e é brabo, né? Às vezes as coisas pegam torto realmente na gente e não tem o que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Bom, vamos pra mais um. Quando eu me lembro dos alunos do sexto ano e resolvo fazer igual. E a gente assustou muito a Lifara agora. Eu e a Raquel descendo, lá do varal vendo pela metade um vestido assim. Vem cá pra você ver. Vamos, sério, dá pra ver ainda. Vem cá. Olha lá, mexendo, ó. Não vejo o meu... Ah, tô vendo. Agora eu vi. Olha aqui. Olha só. Cara, tá aí uma coisa que dá muito nessa casa, é susto. Sim. Gente, ali na imagem o vestido tava perfeito, Ana Clara. Só que com as luzes, ele só tava dando pra ver a sombrinha dele ali. E aí eu falei assim, eu amava assustar Yasmin. Porque ela é toda assustada, acredita em ET, não sei o quê. Então eu vou na vibe dela. E aí ela acredita tudo, além das conspirações e tal. E aí, vai ser agora. Vai tomar... Porque eu assustei de, assim, eu olhei, que merda é aquela? Mas é, é, é. Aí depois, ah, é só alguma coisa no varal. Mas é outra, assim. Não, e lá dentro da casa também a gente fica, né? Meio teoria da conspiração com tudo, gente. Tudo. Você olha o negócio e fala... É um barulho diferente. Você fala, opa, que que é isso? Sabe que na minha prova de resistência que eu fiquei... Mas tudo bem que também a gente tava ficando maluca, né? Teve uma hora que eu jurei que eu tinha visto uma cobra. Mentira. Jurei, cismei. Falei, ó, pode filmar. Falei pras câmeras. Falei, filma lá que você quer uma cobra. Não era você, não? Ah! Gente! Era um cabo solto e eu cismei que era uma cobra dentro do provódromo. E eu fiquei, ó, cobra lá, hein? Cobra ali. Não sei quem foi. Você tinha certeza mesmo? Absoluta, absoluta. Tinha certeza absoluta. Até tirar o cabo ali e te mostrar que era. Ninguém me mostrou, não. Fiquei até o final da prova. Porque hoje eu voltei a minha sanidade mental, né? E sei que era um cabo. Vamos pra próxima. Onde eu quero ofender, mas eu sou fofo demais. Não, bicho, é um jeito não. E continua empeitando, em caramba. Só é engraçadinho por causa do sotaque, né? Que é que pega... Osso. 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 Fiquei tão bonitinho. Falei, ia ser, era pra ter trocado o osso com o filha da... Entendeu? Osso é o... Arrombado. Tem que botar um arrombado. Falta xingamento. Sempre que bota um arrombado, melhor. Falta xingamento, né, bicho? Falta xingamento. Fica preciso, fica quietinho, só um pouco. Vou de chuva. Preciso. Mas isso foi uma coisa que a galera comentou mesmo. O sotaque mineiro não dá pra... Tu tenta brigar, mas não dá. Eu já não sou da briga. Mas ali eu falei, eu não vou deitar. É. Não adianta crescer e gritar, eu vou também. Só que eu acho que deu ruim, né? No meio eu falei... E aí já era, eu perdi. Aí eu lembro que eu redei pra trás, e eu falei assim... Nossa, gente, achei que eu ia apanhar feio ele. Porque se ele viesse... Se ele viesse... Ia dar ruim. E a boca dele tava pálida e tal, e ele queria gritar, né? É. Só que eu não queria deitar. Mas não é seu perfil. Não é seu jeito. Eu tentei. É isso. Não foi ruim, né? É igual o Matheus, o alegrete. Ele até tenta, ele vai, mas... Chora no final. Não é da personalidade da pessoa. Tudo bem, entendeu? Nenhum tá certo. Não vou chegar não, porque eu também choro. Você viu, né? Meu pai é de família. Mas assim, gente, vai de cada um. Também não gosto muito, não. Não brigo, mas não gosto muito. Bom, vamos ver o que o pessoal falou nas redes sociais? Bora. Vamos ver os merdos. Bota aí pra gente. Jojo mandou, o Michel é fofo. Só comprou algumas brigas que não eram dele. Mas muito bom de prova. Sucesso pra ele aqui fora e que consiga realizar seu casamento sem gastar nada. Isso daí é fato. Amém. Amém. Que seja. Fato. Casamento, isso daí, ó... Já deu? Já. Só com os prêmios que tu ganhou? Nossa, eu fui foda, né? Porra? Não, muito. Você viu, né? Toda vez que você ganha a prova, eu falava de novo? O que esse povo lá dentro tá fazendo? Tá dormindo, cara? Só o Michel tá participando das provas? Não, naquela. Foi aquilo. Eu vi que na agilidade não dava. Não tinha conta. Eu vou ter que ter o segundo plano. O segundo plano era tentar fazer a prova perfeita. E aí eu ia com aquela agilidade, pensava, ia com calma. Igual tá falando, eu tenho TDAH, tá? Então ali pra concentrar, eu falava assim, ó... Cara, mas você mandava muito bem. Aquela da cerveja, você foi o único que foi devagarzinho. Único. Todo mundo ou saía antes, ou tentava ali, e aí depois eu dava e derrubava a bandeja toda. Dava tudo errado. E eu acho que da biqueira também. Não sei se eu fui o único que eu punha no fundo do copo pra ir... É, essa da cerveja. Ah, exato. E eu ia fazendo aquilo ali pra não... Botou o que ia com mais calma. O chopeiro, né? Quando você põe o chopeiro. Pois é. Isso aí na hora. Devagarzinho, dá uma viradinha. Exato. A barriga ajudou também. A barriga fica meio doida também. Presta atenção. Bota mais um aí pra gente. Você acha que o grupo de vocês foi prejudicado em algum... Então, aquelas horas de diferença do início, a gente sentiu muito. Eu achei que era visitante, não sentia pertencente. Falaram, o que é isso? Onde que é meu lugar? Eu tenho tanto. E aí a gente foi indo, foi dando, só que depois a gente viu o Puxadinho formou três, né? Todo mundo esqueceu que o Lucas era o Puxadinho, que o Juninho era o Puxadinho. Ficou em mim, Raquel e na Giovana. A Giovana. A gente não vai se defender, velho. Davi, Isabelle. Exato. E aí a gente foi jogando, eu fui tentando ler, acho que era mais cabeça ali, vão meninas, vão embora. E foi quando teve aquela confusão lá da Fernanda e depois ela veio me pedir desculpa, eu super aceitei. E ela vem pro VIP. Aí fala, ai, comprei com o Jujuba, comprou com a gente. Era uma estratégia nossa também. Três naquela altura do campeonato não se defendia. Sozinhas, é. Sozinhas. E deu bom, eu fico super feliz, amei acessar a Fernanda e a Pitel e ver os mulheres, ou é isso que elas são. Foi, não, é, vocês estavam desenvolvendo uma amizade bem legal. A gente não veram, né, no finalzinho. Ah, aquela fêmea fuleira, sai pra lá. É assim que ela fala. É feio. Bota mais um pra gente. Marcos! Olha! Vai alfinetar. Hora de tirar o peso da porcentagem maior do Marcos, que nem mereceu aquela porcentagem, fora Michel, vem aí. Que isso, Marcos? Quem tá vendo? Pô, fã ou hater? Eu acho que ficou doído, né? Saiu antes, mas tá tudo certo. Agora a gente é tudo esse BBB. Eu, ele. Todos farinhos do mesmo saco agora. Boa coisa, o primeiro a sair e o segundo estão na mesma merda, não ganharam igual. Exatamente. Então assim. Mas eu ganhei mais que o segundo, né? Já ganhou mais que o terceiro, que o segundo, que o... Cara, é o MesaCast, que você também vai. Tá. Eu falei já várias vezes lá no programa. Falei, gente, Michel, já ganhou mais que o segundo, terceiro lugar, tá ótimo. Daqui a pouco, se ficar mais na casa, vai ganhar mais que o prêmio. Eu queria. Deixa ele. Eu tava gostando ali. Aquela parte, eu tava cansado. Eu vou ganhar a prova, né? Mas aí você vai se sentir mais confiante, falar, vambora e tal, o jogo tá indo. Aí eu me fudi. Aí bora. Muito bom ganhar a prova. Nossa. Quem puder, entre no BBB e ganha a prova. Eu sei ainda naquela de resistência, foi fenomenal, né? Ai. Você não esquece, né? Não. Meu rim também não. Os órgãos também estão prejudicados até hoje. Michel, adorei você aqui no TBT. Que bom, eu também amei. A sorte arrase na sua vida. Com certeza você vai realizar seu casamento 100%, sem pagar nada. Amém, Ana Clara. É pergunta. Ou então é trabalho, não é trabalho e aí você paga. Isso, também, vambora. Bom, vai dar tudo certo. Amém. E pra vocês, um beijo. Não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever aqui no canal. Semana que vem, na outra, na outra, na outra, na outra. Tem mais TBT e BBB. Beijo, galera. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.